Seja bem-vindo ao canal Venho com mais estas notícias do ator Chai Suede e infelizmente uma perca, um grande ator morreu. Já peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se for novo ou nova por aqui e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo no canal. O ator Chai Suede compartilhou nas redes sociais que foi diagnosticado com dengue. No Instagram, o artista mencionou que já se recuperou e postou sua primeira foto após a doença, dizendo, em primeira foto pós-dengue, que sufoco é nos stories. O Brasil está enfrentando um surto de dengue. Dados do Ministério da Saúde indicam mais de 715 mil casos prováveis apenas nos dois primeiros meses do ano. Além de Chai, celebridades como Monique Evans, Virginia Fonseca e Zé Neto também foram diagnosticados com dengue recentemente. Desejamos uma rápida recuperação a todos, e se você é fã do Chai Suede, deixe uma nota de 0 a 10 nos comentários. Agora vamos para a última notícia. Brian McCardie, ator escocês conhecido por interpretar Sir Marcus McHanosh na primeira temporada de Outlander, faleceu aos 59 anos. A informação foi divulgada pela irmã dele, Sarah McCardie, no Twitter, sem revelar a causa do falecimento. McCardie estava em preparação para voltar ao universo de Outlander no Spin-Off Outlander, Blund of My Blund, onde interpretaria Isaac Grant. As filmagens ainda não começaram, e o papel terá que ser recastado. O ator marcou presença no cinema desde os anos 90, com papéis como o irmão de Liam Neeson em Hobby Roy, A Saga de uma Paixão, 1995, ao lado de Sandra Bullock em Velocidade Máxima 2, 1997, e contracenando com James McAvoy em Filch, O Nome da Ambição, 2013. Que ele descanse em paz e Deus reconforte o coração de todos os familiares e fãs. Na televisão, McCardie tornou-se conhecido do público em séries de sucesso como The Bill, 2004, Murphy's Law, 2006, Chamele's, 2008, Taggarta, de 1994 a 2010, Casualte, de 2010 a 2012, Line of Duty, de 2012 a 2014, Os Mosqueteiros, 2015, Znat. Um Novo Golpe, 2017, Os Crimes de Fortitude, 2017, e Punição para a Inocência, 2018. Que ele descanse em paz e Deus reconforte o coração de todos os familiares e fãs. Estas foram as notícias, deixe o like e te vejo no próximo vídeo.